Senhor presidente, membros da mesa diretora, boas referências já feitas, hoje começo minha fala agradecendo a presença do ex-vereador Valdir da Farmácia, um prazer ter você aqui nessa casa, desempenhou um trabalho brilhante aqui quando esteve, e se Deus quiser um dia retornará para cá, né Valdir? Parabenizo todos os assistentes sociais, em especial meu amigo Fábio, que aqui está hoje também, é uma honra ter você nessa casa, estudamos juntos, sempre um amigo, um parceiro, um irmão, né? Começar falando do encontro de jovens vereadores da região metropolitana que estive no final de semana, juntamente com o vereador Denilton, um encontro aí dos vereadores ativos da nossa região, vereadores que frequentam o parlamento regional, que estão aí engajados, e estão jovens aí pela nova política, são vereadores que têm projetos para as cidades deles, e assim como a gente tem aqui, né Denilton? Foi lá explanado algumas políticas públicas para jovens, que a gente vai estar tentando implementar aqui em nossa cidade, um conselho de juventude, um censo de juventude, até foi passado pelo presidente do parlamento um dado que é interessante aqui para a nossa cidade, onde 22% da população estima-se que sejam de jovens, se você pensar, aí são 12 mil jovens aqui em Capivari, e será que a gente vem fazendo políticas públicas para esses jovens? Será que a gente está dando oportunidade? Que foi uma palavra que foi muito citada lá nesse encontro. O jovem tem uma oportunidade de se colocar no mercado de trabalho, tem uma oportunidade de se estudar, de se formar, tem uma oportunidade, tem uma cultura em nossa cidade, então, assim, falta para a gente, assim, me incluo nessa fala, pensar em mais pautas jovens, porque ali é o futuro da nossa cidade, é o futuro do nosso país, e a gente vai estar empenhado aí, vamos marcar uma agenda no governo estadual, para tentar trazer a Casa da Juventude aqui para a cidade, onde que seja um espaço aberto para todo jovem ter um direito a uma formação, a um curso, a um jovem ter um espaço para ele fazer a sua apresentação cultural, esportiva, ter uma formação, então, acho que é uma pauta que eu vou trabalhar bastante, já tenho trabalhado, tenho um projeto de lei para sair de primeiro emprego ao jovem, que aí nas próximas sessões vamos estar colocando para votação, e o Conselho abriu áreas para novos projetos, e com certeza foi muito proveitoso. Foi uma troca entre vereadores, uma troca muito saudável, e tenho certeza que faremos outros encontros, assim como já fazemos no Parlamento. Senhor presidente, uma honra ter você na presidência aqui, essa casa está bem representada aqui, há tempos não estava, senhor presidente. A indicação que eu vou fazer, que eu vou pedir a retirada, é sobre a entrada do Caraça, é uma indicação que o vereador Juan já bateu, então vou reforçar a indicação dele, para que se faça uma melhoria no acesso, para o pessoal conseguir chegar bem em sua casa. Estive conversando com o prefeito hoje, sobre um projeto que já está em execução, que é a muralha digital aqui em nossa cidade, serão 30 pontos com câmeras nas entradas do município, onde são câmeras em pontos definidas tecnicamente pela Secretaria de Segurança Pública, são câmeras analíticas que vão filmar os carros que estão ali passando, ela filma o carro e registra a placa, vai fazendo vários registros, e onde se o carro for roubado, se o carro tiver o proprietário que está foragido, já vai direto para a viatura da Guarda Municipal, e é onde a gente já consegue fazer essa busca, e deixando assim a nossa cidade mais segura, parabenizo ao secretário Mauro, ao prefeito, por esse projeto aí, tenho certeza que vai deixar a nossa cidade ainda mais segura. Uma alegria, também tive a certeza lá, que foi para a licitação, a pista de skate, foi assinada pelo prefeito, então nos próximos dias teremos a licitação da pista de skate, também conversamos sobre a Demetrio Girardi, que ali está fazendo toda a revitalização da avenida, uma avenida que também terá a muralha digital, que é uma entrada da cidade, e onde está sendo feita a guia, será feito a acostamento, uma guia que parece um queijo suíço, hoje vai ser revitalizada, e vai ter uma melhoria para todos. Uma verba do deputado federal Wanderlei Macris, agradecemos ao deputado por ter enviado esse recurso importante para a nossa cidade, vai ajudar ali uma região que fazia tempo que sofre com um buraco, o deputado que também mandou a verba para fazer ali na estação, a ponte que liga a estação Nova Aparecida, só um alerta a todos os motoristas que estiverem ali trafegando, demora em torno de 20 dias para a Caixa fazer ali a fiscalização dela, então nesse tempo vai estar sem sinalização de solo, que somente após a vistoria da Caixa é possível se fazer a sinalização, então pedi aos motoristas que prestem atenção quando estiverem trafegando lá, e deixo uma indicação também de ciclofaixa ali na avenida, que é um, para quem pratica o MTB sabe que é uma entrada para se fazer ali um trecho, que é denominado a todos trecho da granja, então ou o ciclista entra ali ou ele termina o seu pedal ali, então seria importante uma ciclofaixa para conseguir ter um acesso seguro também. Sobre a ponte do São João, estive cobrando novamente, conversando com o prefeito, e ele garantiu que até o final de junho finaliza a entrega da ponte, facilitando o acesso a todos que moram ali no bairro. A rotatória do Ronaldão teve algumas licitações desertas, e agora vai começar a obra no começo desse próximo mês, começo de junho, onde vai ser feito pelo setor de obras mesmo, a obra, para deixar ali uma rotatória mais bonita, vai ser voltado lá ao totem da Ordem de Moleque, e deixando ali um novo padrão do Executivo. E, para finalizar, senhor presidente, nos próximos dias vamos receber um projeto de lei aqui na casa, onde será feita uma mudança da Delegacia da Mulher e da Delegacia Civil para o prédio da UPA, um prédio que está abandonado há mais de 10 anos, sem uso, foi pago pelo município ao governo federal, por não ser mais UPA, foi pago pela antiga gestão, e vai ser um projeto de lei que ainda não se sabe se troca em definitiva ou se são, e a gente vai receber do governo estadual o museu, a matrícula do museu, vamos receber a matrícula daquela praça ali em frente ao museu, a matrícula da Delegacia e do Poço Central, que hoje pertence ao Estado. Então, já vou deixar meu voto favorável a esse projeto, é um ganho ao município, onde a gente consegue usar um espaço hoje não utilizado, que seria ali o museu, a Delegacia, e dar uma condição digna à Delegacia. Parabenizo também a delegada, que vem fazendo um excelente trabalho. Não se discute hoje segurança na nossa cidade, tanto pelo secretário de Segurança Pública, quanto pela delegada. E a gente consegue dar uma nova destinação àquele espaço. Tenho certeza que o Executivo vai pensar num projeto bacana ali. E já deixo aqui meu parecer favorável. Quando vier para casa o projeto, lógico que vamos analisá-lo antes, mas se for nos termos que o prefeito falou hoje, parabenizo ele, que vai ser um ganho para a nossa cidade e um ganho para todos os munícipes. Obrigado, senhor presidente. No mais é só. Uma ótima semana a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado.